Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é Ele ou ela vai me desbloquear? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai te desbloquear? Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa vai te desbloquear, tá? Mentaliza aí. É pra você que tá bloqueado, pra você que a pessoa parou de falar com você. Porque vamos descobrir juntinhos se ele ou ela vai te desbloquear, tá bom? Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Vamos descobrir se vai haver desbloqueio dessa pessoa Mentaliza a pessoa que você gosta Deixa eu botar meu anelzinho aqui Vamos descobrir juntinho se essa pessoa vai te desbloquear Opção 3, a pedrinha preta Opção 2, a pedrinha verde E opção 1, a pedrinha marrom Se vai haver desbloqueio Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar com o período, tá bom pessoal? Afastei a opção 3 Afastei a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha marrom Se ele ou ela vai te desbloquear Mentaliza aí quem você gosta Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês Que de segunda a sexta tem live no nosso canal Enigma do Oriente Peço a você que compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Diga no comentário a cidade, o estado e o país que você está falando Vamos interagir, tá bom pessoal? Gratidão a todos os inscritos do canal E vamos dar continuidade aqui Vamos dar início Se essa pessoa vai te desbloquear Gente, sim Essa pessoa, ela pretende ter uma comunicação com você, tá? É uma pessoa que está no racional Ela gosta sim de você Te vigia E ela vai te desbloquear sim Porque ela não aguenta esse distanciamento aí, tá? Provavelmente vocês brigaram, tá? E essa pessoa vai estar te desbloqueando sim, tá? Essa pessoa é uma pessoa Que ela está... Ela tem muita atração física por você, tá bom? Só que provavelmente o relacionamento de vocês está desigual E por isso haver esse bloqueio Por alguma divergência aí De pensamentos ou de opiniões Mas ela vai te desbloquear sim Pode acalmar seu coração E eu vejo que não demora Eu vejo já movimentação pra isso acontecer Ela vai se comunicar com você Porque tem muita atração, gente Aqui tem muita atração E esse afastamento, tá? Pode ter sido por diferença de opiniões, tá bom? Mas esse afastamento vai acabar Essa que é a notícia mais agradável pra gente Né, gente? A grande verdade é essa E eu vejo que essa pessoa É uma pessoa que ela tem um pouco de dúvida sobre você, tá? Sobre esse envolvimento emocional com você Ou seja, parece que essa pessoa tem dúvida Se você gosta dela mesmo ou não, tá? Algum tipo de dúvida tem aí, tá bom? Mas eu vejo que essa pessoa vai te desbloquear sim E eu vejo uma transformação inesperada aí na vida de vocês aí, tá? Então aproveita, vamos vivenciar esse amor gostoso de vocês aí Essa pessoa também É uma pessoa que ela entende que o momento é de vocês sentarem Pra ter uma conversa esclarecedora, tá, gente? Pra vocês poderem acertar as coisas Pra vocês poderem ter um crescimento juntos Essa é a leitura aqui da opção número 1 Mas é claro, gente Não combinou com a sua energia Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Segue a gente aqui no Instagram Compartilhe a gente Todo dia são 3 vídeos no canal Por isso que é importante você compartilhar Marcar os seus amigos Marcar aquela pessoa que você saiba que está precisando de ajuda Tá bom? Quero mandar um alô pro canal Dom Cigana Um canal que eu curto Um canal que eu recomendo Parabéns aí pelo canal de vocês Opção 2 é a pedrinha verde Vamos ver aqui, gente Se essa pessoa vai te desbloquear Mentaliza a pessoa que você gosta Olha quanto 2 Vamos descobrir, gente Se essa pessoinha aqui Dá a opção 2 E saiu várias cartas 2 Se essa pessoa vai te desbloquear Mentaliza aí Gente, aqui essa pessoa É uma pessoa que ela está buscando equilíbrio, tá? Dessa relação aí Ela quer fazer as coisas diferentes Eu vejo sim possibilidade total pra ela te desbloquear, tá? Só que o que que acontece aqui? Essa pessoa Ela até pensa numa segunda chance, tá? Só que ela quer equilibrar essas coisas Pra poder não acontecer mais o que vem acontecendo entre vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa está mais paciente E eu vejo que essa pessoa Ela está agindo no racional Está um pouco mais fria Porque ela quer entender o que está acontecendo entre vocês Da parte dessa pessoa Ela vai se comunicar com você sim Vai haver um desbloqueio Essa pessoa tem sentimentos por você Tem paixão Tem desejo, tá? E ela quer agarrar essa oportunidade Por isso que vai haver esse desbloqueio Por quê? Ela sabe que ela tem sentimentos por você São sentimentos verdadeiros, tá? Essa pessoa quer uma aliança com você Eu vejo um encontro casual que vai acontecer entre vocês aí Onde vocês vão sentar e conversar Eu vejo aqui um impulso muito forte Pro lado amoroso, tá? Pra vocês poderem acertar essas coisas Acertar o que está de errado, tá bom? Essa pessoa não quer mais briga Não quer mais atrito Porque isso aí vem deixando ela desconfiada Vem deixando ela desfocada dessa relação E acaba ocasionando uma barreira entre vocês, tá? Mas eu vejo sim Ela vai desbloquear pra vocês sentarem e conversarem Porque aqui existe amor E essa pessoa tem controle do emocional dela muito forte, tá? E essa pessoa está com a capacidade de resolver qualquer problema Que esteja acontecendo entre vocês Por isso que vai haver esse desbloqueio Tem amor E essa pessoa busca um equilíbrio ainda maior Pra relação de vocês Bom, mas se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Fazemos, desfazemos Qualquer magia, qualquer feitiço Opção 3 A pedrinha preta Se essa pessoa vai te desbloquear Mentaliza a pessoa que você quer, tá gente? É muito importante Mentaliza a pessoa aí E vamos descobrir Lembrando a vocês, tá? Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Deixe no comentário A cidade O bairro O país que você está falando Fala de onde você é Interaja com o canal Para que possamos crescer cada vez mais Opção 3 Se essa pessoa aqui vai te desbloquear Gente Aqui, claro que ela vai te desbloquear Porque essa pessoa Ela quer retomar essa relação entre vocês Ela quer florescer E ela vai trabalhar pra isso Essa pessoa Ela quer ter uma estabilidade com você E veja a superação Dessa dificuldade Desse bloqueio, tá bom? É uma pessoa muito equilibrada, gente Uma pessoa muito equilibrada Essa pessoa é uma pessoa Que ela tem planos, tá? Em relação a você Eu vejo que vocês vão ter momentos felizes aí juntos Pode acreditar E vejo uma ocasião inesperada Que vai realmente fazer vocês se aproximarem cada vez mais, tá? E ela quer dar um fim nesse bloqueio Nesse distanciamento entre vocês Ela é uma pessoa que Está com sentimentos Um pouco mais frio Porém Ela tem sentimentos por você, tá? E por isso que vai ser sanada E longe de você Vamos ser bem real Você e essa pessoa Estão totalmente Mal, né? Estão Realmente não estão legal Com esse bloqueio Com esse afastamento aí Você está em tédio Essa pessoa também E isso gera dúvidas, tá bom? E eu vejo uma nova oportunidade Pra vocês acertarem Essa dificuldadezinha que está aí Tá bom? Por que que eu falo isso? Você tem medo de perder essa pessoa E essa pessoa também tem o mesmo medo De perder você E eu vejo que vocês vão escolher uma direção E vão seguir essa direção Ou seja, essa direção que eu vejo É vocês tirando esse bloqueio E tendo triunfos juntos Tá bom, gente? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E lembrando a vocês Se infelizmente não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Deixa aí no comentário O que você achou dessa tiragem Participa Fala a cidade O estado E o país Que você está falando Na dúvida Faça uma consulta Que eu garanto Que vocês vão gostar Tem um pouquinho de dificuldade Pra marcar, né? Porque são muitas pessoas Graças ao povo de rua Graças a Pai Oxalá Mas pode ter certeza Que você vai ser bem atendido sempre Gratidão e muita luz